Oi gente, eu tô aqui no Center Lapa e hoje vamos ajudar o meu amigo Caio a escolher o presente da namorada dele, bora? Ei, existe prova de amor maior do que o Alangerine? Acho que não, hein? Sente só esse cheirinho, não é maravilhoso? No dia dos namorados, 200 reais em compras mais 20 reais, você ganha uma camisa exclusiva da torcida Center Lapa. É tanta opção de presente que Caio ainda nem se decidiu. Eita, olha lá, ele já caiu no forró pra namorada? Shopping Center Lapa, faz parte da sua vida. Eita, olha lá.